Esse é meus amigos, hoje aqui um vídeozão bem legal, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram Bom, eu estava lendo um comentário aí de um vídeo que nós fizemos um tempo atrás a respeito de melhorar ali a performance do ar-condicionado O que você pode fazer quando o seu carro fica parado no local muito quente, o carro fica igual uma bolha, quente pra caramba Aí eu comentei que eu coloco ali o ar-condicionado direcionado para o vidro da frente Aí você consegue resfriar um pouco o vidro ali da frente, você consegue melhorar, acelerar o processo Falei que nós aplicamos aqui o chá do ar-condicionado, deu um resultado ali muito significativo, muito bom Então eu vou aplicar 10ml, só que eu vou colocar um pouquinho mais porque tem aqui a mangueira Então eu vou puxar 10ml aqui Olha lá, 10ml Vou botar 10ml aqui primeiro Ele tem essa cor, né, que é provável que ele tenha contraste junto, tá Bem provável E o contraste serve para você o que? Localizar mais facilmente os vazamentos Então eu vou colocar aqui mais 3ml E para tirar esse arzinho aqui, a gente vem subindo Está encaixado, agora a gente tem que colocar o que? Devagar, progressivamente Até acabar todo o líquido aqui Jamais aplique com seringa, tá? Não aplique com seringa Dessa forma, né, o compressor vai trabalhar mais leve, mais solto, você não vai sentir tanto o peso do compressor quando você liga ele, tá? Realmente é benefício sem dúvidas nenhuma para o carro, tá? É benefício para o carro Então tem que aplicar devagar, não pode aplicar tudo de uma vez, você tem que ir devagar porque ele já vai circulando aí em todo o sistema Tá quase acabando, só falta só um bolinho E lendo um desses comentários aí, um amigo nosso falou o seguinte Que ele sempre faz o que? Quando ele entra no carro, né, o carro está super quente, aquele negócio todo Ele liga o ar-condicionado e direciona o esguicho, é isso mesmo O esguicho para o para-brisa Com uma observação, não pode ter qualquer tipo de Ou detergente, ou aqui, ó, o limpa vidros, né? A gente mostrou para vocês, eu gosto bastante de utilizar aqui o limpa vidros Não pode ter absolutamente nada, somente água aqui Então aqui o meu já está com água E eu estou fazendo esse vídeo porque eu fiz o teste, tá? Aprovo, acelerou também e eu deixei o ar-condicionado direcionado ali para os vidros E acelerou bastante jogando água Douglas, por que eu não posso fazer isso se eu tiver ali um limpa vidros? Se eu tiver ali um detergente? Enfim Porque como está muito quente, muito quente Pode ser que o detergente que você esteja ali manche o vidro, manche a lataria Então tenha apenas água, tá? Apenas água Aprovo, tá? Deu muito certo E o chá, se você tiver a oportunidade de colocar o chá Douglas, mas eu coloquei o Militec, é bom? É bom, já fiz o teste com o Militec também É muito bom no ar-condicionado Mas o chá é um produto específico e melhorou bastante aqui, tá? O ar-condicionado, apliquei na Tracker também O resultado foi sensacional Mas se você não tem a intenção, né? De fazer isso, né? De jogar água ali Mas você quer ter um produto, né? Um produto muito bom, tá? Para você utilizar ali no seu limpador Que ele não crie muita espuma O limpa vidros é o mais indicado, tá? Eu testei aqui, é muito bom Só uso ele Agora que eu estou deixando somente com água Né? Porque fiz o teste Agora eu vou deixar um pouco aqui só com água Porque está muito quente aqui E melhorou bastante Então, essa foi a dica aí Rápida aí Pode fazer Deixa aí nos comentários Se você for fazer esse teste E me diga aí Se acelerou ou não O processo aí de resfriamento da cabine Em dias muito quentes Valeu! Então, se vocês já gostaram Vai deixando aquele like Aquele abraço, meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau! Tchau!